A CIDADE NO BRASIL Consigo mesmo? E na sua sonida ninguém tocava? Havia um irmão da minha avó. Sim, o irmão da sua avó. E costuma tocar onde? Onde é que toca a viola? Bom, eu às vezes saia para testes e assim, para lugares, na festa que a gente saiu, e uma brincadeira, as cantorunhas e coisa assim. Também faz dos desafios, também faz das velhas... Pois há, depois há umas velhas, assim. Sim senhora. O senhor António, poderia então tocar uma das modas de viola? Sim senhor. O senhor é um babá que é a primeira de viola de novo. Sim senhor. Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.